Nunca imaginávamos que a Vira fosse tão cruel. Não é eu que estou ali. Não é o Jorge que está naquele caixão. Sei que era difícil para ti, Laura. Não é isso. Eu sinto que o Jorge não morreu. Não pode ter morrido. Cadare, embora. Embora para onde? A não sei quantos dias que andamos aqui de um lado para o outro. O cabrão de Tuga já está a dizer o que não deve. Fica calado se queres ficar vivo, ah? O que é que você disse? Vamos embora a levantar, vai! Esta arma é muito pesada, mas pode ficar mais leve no teu corpo. Calma, Alio, calma que precisamos deles vivos, ah? Vai, 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 vai. Isso mesmo, vai, 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 vai. Vou cá, Andá. Eu não queria que ela pensasse que eu morri. Eu não quero que ela pense me. O ar de estar como eu o deixou no dia do casamento. Mas o Jorge morreu. E tu estás viva. Por que é que estás a olhar assim para mim? Estás linda, Laura. És a noiva mais bonita que eu já vi. Dizeste exatamente o mesmo quando foi com o Jorge. Isso não impede que estejas linda. O Eduardo vai cair quando te vir. O meu filho ainda não chegou. O Eduardo? Não, Rogério. É sempre a mesma coisa. A menina, tenho de falar contigo. O que foi, tia? O que lhe aconteceu? Nem sei como te dizer. É o Jorge. Apareceu lá em casa há bocadinho. Não ligues a disparates. O Jorge está morto. Não está, não. Vem aqui no jornal de hoje. Dizem aqui que alguns dos portugueses prisioneiros do P.A.I.G.C. conseguiram fugir. Até têm uma lista com os nomes deles e tudo. Jorge Manuel Sousa Almeida. Tia, onde é que ele está? Onde é que ele está, tia? Desapareceu. Tive de lhe contar tudo, filha. Laura. Eduardo, eu tenho de ir com ele. O Jorge está vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Laura. Ainda me ouves? Ainda me sentes? Todas as doidas é por ti que adormeço. Laura, eu tenho de ir com ele. Laura, escrevo-te neste pedaço de papel, vazio e cheio da tua falta. Ainda me sentes? Ainda me ouves? Ainda me ouves? Jorge, aqui te trago, Jorge, o cheiro que guardo, na roupa que arrumo, no beijo que gravei, Jorge. Laura, eu tenho de ir com ele. 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 E aí